Nos vídeos anteriores nos mudamos para uma casa junto com a Jéssica Souza e a Maluzinha Onde vamos gravar muitos conteúdos legais pra vocês Mas coisas sinistras começaram a acontecer e tudo indica que a Zara A menina que não gosta da Belinha está por trás de tudo isso E pelo jeito, não vamos conseguir esconder essa situação por muito tempo da Belinha Pois ela e suas amigas estão bem perto de descobrir sobre a Zara Gente, já falei, tá? Tem acontecido muitas coisas estranhas na noite anterior E nós estamos aqui em mais uma noite E a gente vai fazer um projeto de vigilância pra gente descobrir E a gente já colocou várias câmeras na casa, né Belinha? E a gente tem que colocar a piscina na sala, na cozinha, em todo lugar Vamos mostrar pra vocês Porque eu sei que aquela pessoa que eu vi de cabeloso não é uma dupla É uma pessoa da nossa idade Gente, a gente acredita na Maluzinha Então, ó, ensamos já pra vocês as câmeras que a gente vai ver pelo caso Colocamos essa câmera aqui na cozinha, gente, olha só E dessa vez, nossos pais estão em casa, só que eles estão lá no quintal, super distraídos Não, calma aí, amiga Essa daqui também é uma câmera? É, é uma câmera também Que a gente colocou aqui Que aqui, sério, é muito grande, então dá pra ver A gente colocou aqui, virada pra porta principal, gente Olha aqui Essa câmera, que é virada pra essa porta Tem essa outra câmera aqui, olha, gente Um dos lugares principais que a gente colocou aqui no cinema Porque a gente não viu Gente Beleza Ela viu no cinema, então Só que a gente viu Onde? Na janela E essa câmera não pega a janela Gente, mas é isso A gente tá criando um negócio de proteção muito grande E eu espero que ela não apareça hoje Que não aconteça nada de muito estranho Já diferente da Jéssica, eu espero que ela apareça, gente Então, assim, de novo, nós vamos se separar, né? Porque, assim, você tá certa Porque se ela não aparecer, como é que a gente vai ver quem ela é? É mesmo Então, assim, vamos nos separar Eu vou pra piscina também Eu vou pro jardim, na parte que nossos pais não estão Porque lá na piscina tem câmera, então dá pra mim ver tudo Bom, eu vou ficar aqui pela casa mesmo Tá bom, então vamos lá Bom, gente, como vocês viram A Malu foi pra piscina E a Jéssica foi pro quintal Então eu tenho que dar conta, né? De ficar olhando aqui pela casa Vamos lá Bom, gente, aqui em cima não tem nada Tem algumas golzemas aqui Tem um computador que a gente fez pra fazer um filme Ai, mas, gente, não tem nenhum vídeo Nada disso Bom, gente O sofá aqui tá meio bagunçado Mas não foi essa tal pessoa que a Malu tá falando Porque foi a gente mesmo Aqui não tem ninguém, ó Bom, tem umas golzemas aqui que a gente pegou Mas, pelo menos, aqui pela sala Não tem ninguém Bom, gente, aqui pela sala não tem ninguém, ó Ela está, não tem nada Nenhum lugar E agora eu vou ver a cozinha pra ver se não tem alguém na cozinha Aqui não tem ninguém Ai, será que tem alguém na cozinha? Ah, não tem ninguém É, acho que na cozinha tá ligado, né? Agora vamos ver aqui na lavanderia, gente Mas é mais rinistro aqui, hein? Gente, essa aqui é a parte mais rinistro Porque é a lavanderia Eu tô com um pouco de medo, mas vamos lá O flash tá aqui ligado, ó, gente Mas aqui também não tem ninguém Bom, gente A Jéssica falou que ela tava por aqui, assim, no quintal procurando Mas ela não tá aqui, gente Ué, o que que tem aqui no chão? Uma coisa preta, deixa eu ver Gente, esse aqui é o batom da Jéssica É o batom favorito dela Ela não larga esse batom Eu vi ela passando de mais cedo E ela não larga esse batom de jeito nenhum, gente Olha Ela deve ter caído E aí eu vou lá na piscina Dar ela e ver elas lá Vamos lá Gente, ué A Malu também não tá aqui Mas ela falou que ia procurar na piscina E também A Jéssica também não tá lá Ah, não, gente Cadê eu? Elas não tão aqui E agora, gente? Bom, gente Isso tá muito suspeito Não sei onde as minhas estão Mas acho que eu vou olhar as câmeras da casa que a gente colocou Pra ver se eu vejo onde elas estão, né? Porque ali, gente Com certeza Essa câmera aqui Que é a câmera da piscina Filmou pra onde a Malu foi Bom, gente Eu tô aqui no aplicativo Que mostra tudo que as câmeras filmaram E vamos ver o que aconteceu com elas Vamos ver primeiro na câmera da Malu Ah, ela tá aqui Procurando Na piscina Ela tá procurando ir atrás do muro Tá Ela tá É, a Malu tá procurando bem Tá Na piscina Não Ué, gente Bugou, parou de filmar do nada a câmera Eu não vi o que aconteceu com a Malu Ah, tá bom Vamos olhar a câmera da Jéssica agora A Jéssica tá aqui Tá procurando no jardim Exatamente onde eu tava Ah, a luz acendeu Mas a luz é de sensor Não achou Não achou Tá Procurando ainda E... Ué Ué, gente Deu Google na câmera da Jéssica também Gente, isso tá muito estranho E agora? O que que eu vou fazer? Já sei, gente Eu acho que dessa vez eu realmente vou mandar pedir ajuda pra Lui e pro Vini Bug Bora pedir ajuda pra eles Pessoal, pessoal, pessoal Pessoal Oi Oi, Beli Vocês não sabem o que aconteceu O que? A Malu e a Jéssica sumiram Pera Tá aguentando quarto, gente Brincando Não, não estamos Mas a senhora não me assusta Olha, a gente tava procurando uma menina que a Malu viu Você tá muito mais triste que a pessoa Bela É... Vai pro seu quarto e espera a gente lá Eu e o Vini vamos resolver isso Tá bom Vamos Vem logo Pessoal, como vocês viram aí A Belinha acabou de falar pra gente Que a Malu e a Jéssica sumiram Parece que ela viu algumas pistas na câmera Você viu? Elas estavam aonde pela última vez, Bela? Na piscina da Malu E no jardim tava a Jéssica E a câmera foi bugada Alguém mexeu nas câmeras Vou tentar ajudar Tá Então é o seguinte, galera Bota aí nos comentários O que vocês acham que aconteceu com a Jéssica e com a Malu Informações do que vocês acham Onde é que elas podem estar Ajudem a gente Porque a gente vai ver nos comentários E... Voltem amanhã Deixa que eu vou ler todos os comentários Tá bom Você vai ler tudo o vídeo Tá, eu mostro pra vocês Tá bom Alguma coisa que possa ajudar eu mostro Tá bom Então é isso, gente Comentem bastante pra ajudar a gente a encontrar as meninas E voltem amanhã Porque a nossa missão No vídeo de amanhã Vai ser encontrar a Malu e a Jéssica Gente Então deixa o seu like Se inscreve no canal E até amanhã Porque aqui no canal da Belinha Tem vídeo de novo todos os dias De segunda a sexta De 5h45 da tarde De sábado e domingo, gente Às 10h30 da manhã A gente tá bem preocupado Um beijo e um coraçãozinho pra vocês Tchau Oi, amores Continuem assistindo o canal da Belinha E apertem um desses dois vídeos Porque eles estão muito legais Um beijo e um coraçãozinho pra vocês Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí